e aí galera tudo bem com vocês então hoje é o mesinho do meu irmão de 33 meses e aí já tá ficando muito grande e olha de coração como que tá linda para lá ver galera é claro que é do sapinho gente o noa tá uma fufuria com essa roupa de sapinho tá uma fu-fu-ra tá lindo gente tá lindo olha esse bolo lindo doce de um brilho o sapinho está pronto esse sapinho tá dormindo toda hora galera tá muito só não é não tomou banho porque você não gosta de chulé o quê não gosta de chulé é muito bem como que tá muito calor eu vou tomar banho de piscina eu vou voltar com meu biquíni meu irmão tá igual um sapo mesmo olha a pose do noa meu deus ele não quer acordar a vida tá nem aí pra piscina o sapinho cururu ó não gosta de piscina entra na piscina comigo poxa tô de salto tira não depois não agora já que você quer que eu vá pra piscina então pode tirar minhas sandálias que isso nem pensou hein nem pensou já foi tirando obrigada agora outra machucou eita puxa obrigada querida obrigada eu vou assim mesmo doida pode ser ótimo gente todo mundo saiu da piscina vai só nossa mamãe vai abrir o chuveiro pedro tá sem água e é pode entrar assim pode ai vou molhar meus cabelos valentina vai pular comigo sem boia eu nem sabia que ela sabia fazer isso gente que isso galera vou pular pra minha mãe eu não tô acreditando que ela vai pular sem boia é um é dois é três e e não que isso gente minha filha cresceu muito eu não tô acreditando que ela pular sem boia pode soltar meu Deus ela já era um peixe que isso eu já sou mãe de uma pré adolescente quem sabe que pegou o cachorrinho bora bora pra piscina eu não gosto de banho gente ah você não toma banho tu pode entrar e ficar com os braços pra fora por causa do braço vem Isa eu insisti de mim tão fácil eu achei que eu insisti muito a Isa só não vai vir porque hoje é aniversário de 100 anos morri jaqueline ela quer quebrar o teu braço também peraí Isa gente hoje eu não posso porque eu vou depois pra começar da minha vida de 100 anos ai isso é muita idade será que tu chega lá cara? não sei é muita coisa muita sabe o que que são 100 anos? 100 quanto? esqueci de um detalhe gente não passei rindo a prova d'água e olha como eu estou bonitinha bonitinha ela atravessou a piscina sozinha ela atravessou a piscina sozinha galera eu vou de ponta a ponta então vai 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 pular de novo vai pular de novo você acha que isso é bom? 87? 87 desculpa mas eu vou cantar solta o sol DJ vem jogando a dona aranha subiu pra parede ela é teimosa e desobediente e ela derrubou já passou a chuva o sol já vem surgindo ela é teimosa e desobediente 72 pontos tá melhorando tá melhorando tá melhorando tá na hora do parabéns e agora a gente vai cantar parabéns galera vem cantar parabéns parabéns a você dessa festa feliz sem ser felicidade quem爾 angles felicidade da saúde e paz sim parabéns parabéns спасибо 확인 parabéns Olha onde essa criança tá à noite, ó! Garota, é a primeira vez que você tomou banho de piscina à noite, né? Tu sabe que à noite tem tubarão dentro da piscina, né? Ah, mãe, mentira! Não, sempre me falaram isso, cara! Mãe, mentira! Sempre me falaram isso! Eu vou voar! Mãe, mentira! Esse homem que está aí, tá proibido de entrar! Foi esse o meu adversário do Noah e o sapinho! Eu adorei tomar banho de piscina! Adorei! Nunca tomei banho de piscina à noite! E foi isso, gente! Espero que você tenha gostado! Deixa bastante like! Inscreve no canal do meu estragão! Beijo, beijo, beijo! Fui! Inscreva aqui no meu canal, então deixa o teu like! Like, like, like!